Beleza, nessa aula aqui eu vou ensinar pra vocês como cadastra produtos simples e também como adicionar ele numa categoria específica e poder, por exemplo, colocar ele no nosso header lá, que fica mais fácil de navegação. E na próxima eu explico como cadastra um produto variável, que é basicamente um produto que, por exemplo, uma camiseta que é branca e preta. Elas podem ter valores diferentes ou iguais até, mas ter essas variações na próxima aula eu ensino. Então, vamos cadastrar um produto simples primeiro, é bem tranquilo. Você vem aqui em produtos, na esquerda, adicionar novo. Eu já deixei os produtos prontos, aqui as imagens, então, ser tranquilo. Vou colocar o nome do produto, então, jaqueta acolchoada. Aqui é a descrição do produto, é a descrição que fica embaixo do produto, no caso, que tem todos os produtos normalmente, então, geralmente é uma descrição maior, né? Então, vou colocar grande descrição da jaqueta acolchoada. Aqui, aí a gente passa por aqui para baixo, a gente coloca o preço, vou colocar uns 150. Você pode colocar um preço promocional se você quiser. Inventário. Esse SKU é tipo um código do produto. Então, você pode colocar qualquer número, mas é interessante que todos os produtos tenham números diferentes no cadastro. Então, cuidado para não colocar igual. Gerenciar estoque. Aqui, esse gerenciar estoque, se eu ativar, eu posso colocar a quantidade de estoque que tem do produto. Se permite encomendas e tal. E esse limiar de estoque baixo seria, quando tiver, por exemplo, se colocar 2. Quando chegar a 2, vai mandar um e-mail para o que você configurou no site aqui, para o gerenciador do e-commerce, do cliente, no caso. E ele vai poder aqui vir e arrumar as coisas, ou colocar mais estoque, algo assim, sabe? Ou você também pode desativar essa opção e colocar, por exemplo, aí você não precisa colocar aqui a quantidade de estoques. Então, é algo manual e o cliente vai ter que vir aqui e ficar mudando se está em estoque, fora de estoque ou sob encomenda, tudo bem? E vendido individualmente. Aqui é para você consulta se ele quer ativar isso, se permitir que somente um item desse produto seja comprado por pedido. No caso aqui, eu vou deixar assim mesmo. Aqui embaixo é uma breve descrição do produto. Então, breve descrição da jaqueta acolchoada. Essa breve descrição aparece em lugares mais pequenos, geralmente, do site. E aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode criar uma nova categoria para esse produto. No caso, aqui eu vou colocar uma categoria masculino e adicionar a nova categoria. Pronto. Masculino. Aí, quando você for cadastrar os produtos, esse já vai estar aqui do lado. Então, você só vai precisar vir aqui e clicar em masculino. Outros produtos masculinos, no caso, né? Tag de produto. O que são tags de produto? São tags para facilitar na busca. Então, você pode colocar aqui casacos, inverno e assim vai. São tags de produto. Imagens do produto. Aqui, você clica em definir imagem do produto. Você pode enviar, né? No caso, já tinha enviado por teste. Essa é a nossa jaqueta. E aqui embaixo, você pode adicionar mais imagens ainda do produto. No caso, eu vou colocar essa aqui, ó. Dola de costas. Depois disso, é só publicar. Hum, na verdade, tem mais uma coisinha, ó. Aqui embaixo, no lugar que você coloca o inventário, você também tem que preencher a entrega. Porque isso aqui pode ser importante para os correios. Então, peso aqui, eu vou colocar 200 gramas. Você tem que colocar em quilos, né? Então, 0.2. Dimensão. Vou colocar qualquer um aqui. E pronto. É só mais isso mesmo. Aí, você atualiza. E vamos checar lá como ficou. Atualizando. Bem tranquilo aqui de atualizar também. Você pode atualizar qualquer coisa. Vamos lá para o site. Canto esquerdo superior. Visitar site. É importante também que essas imagens sejam tudo de tamanhos iguais do produto. Sabe? Porque fica melhor. Aqui já está, ó. Cadastrado o nosso produto. Então, a gente pode checar ele. Vamos clicar aqui, ó. Jaqueta acolchoada. Quando você cadastra os produtos, já vem para a tela inicial aqui. Então, está ele aqui. Dá para a gente acessar pela loja, ó. Aqui está a loja, né? E... Uma coisa que dá para a gente fazer agora é adicionar essa categoria aqui em cima. Eu já fiz isso aqui antes para mostrar para vocês. É isso aqui que eu vou fazer agora, ó. Deixar desse jeito aqui para quando clicar em masculino. E já ir para a tela de categorias dele, né? Quando você acaba de cadastrar um produto em uma categoria, eu vou clicar aqui, ó. Nessa categoria masculino em cima do jaqueta acolchoada. Eu consigo a URL dela aqui em cima, né? Então, eu dou um CTRL C. E vamos lá adicionar a categoria. Vem em painel. Volta lá para o painel. Vem aqui na esquerda em aparência, menus. E aqui, eu já tinha feito antes de teste, né? Então, eu vou apagar aqui para mostrar para vocês como faz. Você vem aqui em links personalizados, coloca a URL que você acabou de copiar e adiciona ao menu. Aí, temos aqui o item do menu. A gente pode mudar aqui o rótulo da navegação. Vou colocar masculino. E após isso, a gente, ó, arrasta ele para dentro da loja, ó. Para ela ficar, tipo, um item da loja. Então, salvar menu. Então, quando você for subir o site, você tem que trocar essas URLs também, tudo bem? E está aqui. Cadastrado certinho. Redirecionando. Deixa eu clicar aqui para mostrar também como é a página do produto, né? Está aqui, tudo certinho. Breve descrição. Vamos cadastrar mais um, no feminino. Só para fixar melhor. Adicionar novo produto. Vestido. Vestido. Grande descrição do vestido. Preço vai ser R$100. Inventário. Vou colocar R$101 para não repetir, né? Vou colocar em estoque. Entrega. 0,150 gramas. Dimensão 2x2x2. E breve descrição do vestido. Aqui do lado, como eu não tenho a categoria feminino ainda, eu vou criar feminino. Feminino. Adicionar nova categoria. Beleza. Tags do produto. Qual é o vestido? Feminino. Se esses dois está bom. Definir imagem do produto. Vamos enviar aqui, ó. O vestido. Está aqui. Definir imagem do produto. E adicionar a galeria. Enviar. Opa. Seleciono aqui. Vestido atrás. Mais. Esse aqui eu vou apagar. Beleza. E publicar. Só esperar um pouco. Vamos ver como está lá agora. Está ele aqui. Certo. Vou clicar na loja aqui para a gente ver. Está aqui o vestido. Vamos clicar no feminino então. Copiei a URL. Voltei lá no painel. Eu posso vir agora na aparência. Menus. Link personalizado. Coloco a URL. Adiciono ao menu. Arrasto aqui para dentro. Troco para feminino. Feminino. E salvo. Pronto. Após isso. Vai dar para navegar por lá. Vamos ver. Feminino. E está aqui. Cadastrado. Certo. Na próxima aula então eu mostro como cadastrar variavelmente. E é isso.